Música Animação e alegria já são marcas registradas do Festival SESI de Robótico. 1.200 alunos de escolas públicas e privadas participaram da abertura do evento no Rio de Janeiro. É um grande festival de alegria e de excelência. É uma experiência memorável para essa garotada. O SESI, que é um sistema educacional de excelência, tem na robótica uma ação forte do seu sistema educacional. Porque isso é importante. Nós temos um compromisso com o ensino do STEM, que é o ensino da ciência, da tecnologia, da engenharia, arte, design e matemática. E, certamente, a robótica é um carro-chefe. Música Como é que está sendo participada dessa competição? É incrível. É uma oportunidade única na minha vida. É um momento de conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, outros pontos de vista. É uma troca de conhecimento inesquecível. E o aprendizado que eu vou levar não só para a minha vida escolar, mas para a minha vida fora da escola também. Música